Eu sempre fui fiel, ele não pegou a visão Fiz de tudo por ele pra manter a relação Agora não quero conversar Tô virando piranha, vou me jogar no Mandela Eu brotei no bailão No bailão de lança e copão Descendo até o chão e o corpozão no 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 chão Parado no bailão O corpozão no chão Pinta de quatro, toma alipí Bata uma saca, me bata de lá Do rock e pau na piranha Eu sempre fui fiel, ele não pegou a visão Lançamento é só no canal dele, pô, DJ Duduzinho Moleque é brabo, que é brabo, que é brabo, que é brabo Tô virando piranha, vou me jogar no Mandela Eu brotei no bailão, no bailão de lança e calpão Descendo até pro chão, meu popôzão no chão Barado no bailão, meu popôzão no chão Mincadinho, minha pincadinho, minha pincadinho Vem cá de quatro, tem o olimpídeo Fica de quatro, tem um olimpique Fica de quatro, tem um olimpique Então a saca me bota de lado, bota de lado, bota de lado Do rock e pau na piranha, do rock e pau na piranha Vai, do rock e pau, do rock e pau, do rock e pau na piranha